Olá pessoal, tudo bem? Matheus Gouveia, consultor técnico da Siemens aqui e hoje mais um vídeo da nossa série de como trazer a inteligência artificial pro XM de fábrica com o Industrial Edge da Siemens e agora a gente está preocupado justamente com a questão do monitoramento ou seja, como que eu de fato consigo monitorar a performance do meu modelo ou seja, o meu modelo já está rodando no XM de fábrica ele já está conectado com as variáveis de processo e agora como que eu consigo de fato garantir que ele está performando da maneira que eu esperava pra que de fato ele possa contribuir com o meu processo então nesse momento eu estou preocupado, vai que meu processo se altera então a minha performance da minha linha está se alterando os dados de entrada vão se alterar por algum motivo eu estou produzindo um produto novo então eu posso passar realmente ali por um processo de data drift e o meu modelo ter uma performance inferior daquilo que eu esperava e pode ser inclusive até que eu precise retreiná-lo nessa situação então pra isso a gente tem que ter uma ferramenta que consiga se conectar a todo esse ecossistema e consumir as variáveis ali, as métricas realmente do meu modelo pra que eu possa analisar a performance dele então pessoal, inicialmente eu gostaria de voltar aqui pro AI Influence Server que nós vimos no nosso último vídeo e eu verifico aqui que eu tenho vários pipelines rodando simultaneamente tanto aquele nosso pipeline de clusterização que a gente começou vendo desde lá do começo com o AI SDK como até alguns pipelines de análise de imagem então a gente pode começar analisando eles através do nosso Flow Creator justamente aqui pessoal eu consigo por exemplo verificar as imagens que eu estou inserindo pro meu modelo de classificação de imagens então vejam que eu tenho um modelo aqui que basicamente ele pega algumas fotos de produtos simáticos os nossos PLCs, as nossas remotas IP6567 e ele classifica em qual seria o produto ideal então aqui ao lado direito tem a resposta desse modelo então visualmente eu estou enxergando como ele está classificando isso então essa é uma primeira maneira de analisar os meus dados ou seja, usando o Flow Creator o Edge App da Siemens pra fazer uma análise visual aqui o meu modelo do State Identifier então aquele modelo que a gente construiu e veio trazendo ali ao longo da nossa série onde justamente eu tenho uma série de dados ali que estão sendo inseridos então os dados ali diretamente do meu PLC e aqui ao lado eu também consigo enxergar a qual cluster aquele conjunto de dados pertence só que se eu tenho vários dispositivos em campo e eu preciso realmente ter uma visualização única de tudo isso a Siemens também tem uma solução aqui chamado de AI Model Monitor então se eu clicar aqui nele a gente vai ter uma interface onde eu posso pesquisar, por exemplo, algum tipo de dado então imagina lá aquele dado do meu pipeline como é que está sendo a execução aqui o tempo médio de execução dele eu posso pedir pra ele trazer essas informações pra mim e verificá-la aqui ao longo do tempo então essa é uma maneira de visualmente verificar o que está acontecendo e é claro que também, se eu quiser eu posso agregar todos esses dados num dashboard único e monitorá-lo e foi exatamente isso que eu fiz então eu criei aqui um dashboard que me permite ter uma visualização única de tudo o que está acontecendo nos meus dispositivos obviamente aqui no meu caso eu só tenho um mas eu consigo ver o quanto de CPU está sendo utilizada então pra ver se meu PC industrial se meu computador industrial foi corretamente mencionado ou não o quanto de memória RAM eu estou utilizando eu consigo verificar aqui também qual é o tempo de inferência de cada um deles então tudo isso daqui eu estou consumindo do meu Model Monitor e eu consigo visualmente ver isso aqui ao longo do tempo qual está sendo a performance desses modelos e do meu processo então eu consigo ver aqui, por exemplo o meu sistema ali de visão, de classificação de imagens qual está sendo ali a confiabilidade daquela inferência então nesse caso aqui de 95% e como tudo isso está oscilando ao longo do tempo então vejam aqui que se eu identificar que todas as minhas últimas inferências estão aqui num nível extremamente baixo como por exemplo aqui de 55% eu posso retreinar o meu modelo então eu poderia pegar ali o meu Model Manager e retreinar esse novo modelo importá-lo e começar todo aquele ciclo novamente com isso pessoal, a gente encerra a nossa série de Closed Loop AI no XAM de fábrica ou seja, como eu trago realmente meus modelos de inteligência artificial para o XAM de fábrica então a gente começou lá desde a idealização do nosso processo o encapsulamento de toda essa solução fazer o deploy fazer o deploy conectar a variável de processo realizar a inferência com o hardware robusto e industrial e até o monitoramento da performance dessa solução e se necessário fazer o retreinamento dela então com isso pessoal espero que vocês tenham conseguido ver que a Siemens é o único parceiro possível nessa jornada de transformação digital onde você quer trazer realmente a inteligência artificial para o XAM de fábrica de uma maneira simples industrial e robusta para auxiliá-lo no seu desenvolvimento o XAM de fábrica o XAM de fábrica o XAM de fábrica o XAM de fábrica Obrigado.